Alô galera, a gente está aqui no Rio de Janeiro fazendo uma super turnê E está sendo massa, a gente está no nosso último show aqui essa noite E quero agradecer a toda a galera do Rio de Janeiro Que vem vadando a gente com tanto carinho Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser Tchau!